O projeto é moralizador, eu diria que é um marco regulatório para a criação do município, não fica só ao bel prazer da CBA Legislativa, você vai ter que cumprir essas regras, que é uma legislação federal, e com isso realmente nós saímos daquele impasse. É um projeto que exige estudo de viabilidade econômica, que exige plebiscito em todas as áreas, não só que vai se demigrar com a outra, e, sobretudo, tem essas amarrações todas colocadas aqui, de forma que não vai ser, ao contrário do que se anunciava por aí, uma enxurrada de municípios fazendo um trabalho, já, digamos assim, junto com os deputados. De forma que, algumas coisas que eles não acharam muito bom, como também nós não achamos, nós chegamos no termino de um acordo para que, primeiro, votado aqui, está em regime de urgência, vai para a Câmara, despede regime de urgência e não altera o projeto.